A memória, oh bom dialogou Pegue lá pegue lá Aqui tem história né irmão Aqui tem história pra caralho Mas ZF Que patrocinou essa porra Meu mano de olhos Quero olhar pra minha filha aí Voltando pra fuder E toda a rapaziada do meu brother aqui também Já pra quente Aê! Quem aqui é o vincetor E botar muito alto Então canta Esse primeiro jogador Espera aí Eu renasci na cidade 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 Mas eu cheguei naquele fim No top sem limite Voltava a guerra e o outro Eu renasci na cidade Na vida foi de ninguém Eu sou de tanta Voltava as filha e caixadinha O pai é o difícil Não vai me avançar Eu vou te apresentar Eu vou te apresentar Masul Todo mundo jobo Olha só voz Olha o tamanho da noção Eu vou te apresentar Quem morar na zona sul Batida a palma da mão Os inés não viguem O cara é a fé Eu renasci na cidade Eu renasci na cidade Eu vou te apresentar Eu vou te apresentar Eu vou te apresentar Eu vou te apresentar E que show é de conta? Conta! O cara vou virar, lá, lá Vou passar, vou no carro Tá foda, a mulher da roda Aqui vai dar tudo, vou passar Ela tá com o chão, que faz Que ela cansa, bem sei Quando a gente me come É com a gente, e hoje É a formida Que ela cê vai ser tudo De uma vida pobre Quem gosta de proibir, não levanta Quem gosta de proibir, não levanta Pois é pior que o sanzão Pois é pior que o milagre É o mestre do Que anda caralho pisada Anda com o cabelo verde Vai que joga o mole pra trás E pega a cara de mal Que despoja Vai ser três O que monta E despoja Os punta Levanta a mão pro A função que eu sei Bate palma pra nós aí Bate palma pra nós aí Já pegou a mulher hoje Ainda agora Tudo pegou ninguém Alô, Peixê Alô, Grajaú Alô, Grajaú Alô, Grajaú Alô, Grajaú Alô, Grajaú Eu quero ver vocês cantando bem alto Eu vou puxar, hein Admirar que sacudou, me ajudou, me ganhou o kit A gente não acabou, se foi fácil Então marca lá na clínica, que eu vou patrocinar A bola agora, crescendo o chão, o chão, o chão Minha felicidade, a sorte e o chão, o chão Vestindo lá, ela paga, não de cabanjo Rainha, não fez-se fim A gente não pode, mas farão A gente não tinha, seu chão, o chão, o chão Então muita calma, não precisa se preocupar Tá tudo preparado, meu jardim pra não E mergulhados no din-din, pego o chão, não prepare as taças E me chamar aqui, nós mando na ilha de caras Com o futuro, eu faço Minha amiga, não salveja Minha amiga, não salveja Vamos brindar o dia de hoje, só para essa pertença a Deus Quem tá soltando, ela é a bota a mão Vem tá livre, livre, soltando, quem quer que se foda Eu vou dar uma tua paiva Vem tá lembre, leve, soltando, quem quer que se foda Vem tá lembre, soltando, quem quer que se foda Olha aí, estou satisfeito, quero mandar um forte abraço para o Arnaldo. Alô, Arnaldo! Vamos junto, está com o flash, brevemente, vai pagar aquele cachê caro, hoje o cachê é barato, que é aniversário do JL, mas já está pago, o cara tem palavra, mas não pode vir, estamos aí, todos, chegamos, e o amigo convidou quando o rapaz é já embalado, está vendo pra caralho, já vai ficar meio pronto, está tomando Viagra, está ruim de comer alguém, não consegue nada, é o tal do Palmoão, tu é o Palmoão do momento. Pô, você tem que pegar novinha, o cara de 55 anos tem que pegar novinha. Virgem, pega a roxa, pô, sai bem, como quantos filhos está com você? Como quantos filhos, sete? Ai! Que isso? Sai, é! General, senhor, calou! Só me ativa, só me ativa, vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser caô, exagerina, eu vou fazer o que não se ativa, vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor. Eu vou falar uma música. Essa música aqui já lanceu um videoclipe. Quero agradecer o que chega a Zona Sul aí todos. Todos. Obrigado. A Bíblia Milionária. 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 E aí